A casinha que eu moro é uma casa hospitaleira Beirando o Rio Paraíba na cega da Mantiqueira É uma casinha branca, na chegada uma porteira É ali o meu tesouro, onde passo a vida inteira É um tesouro encantado, é uma casa brasileira Tudo foi ideia minha, mandei pintar a casinha A cor da nossa bandeira É uma casinha branca, como eu adoro ela E eu mandei pintar de verde, todas as portas e janelas Eu dei um barrado azul, com carinho e cautela No estuque do terraço, deu uma sombra amarela Completando as quatro cores, a bandeira é a mais bela A bandeira da nação, mora no meu coração Também moro dentro dela É uma casinha simples, onde mora um lavrador Onde estou? Onde estou as suas ordens, venham lá da onde for Não tem distinção de graça, nem de raça e nem de cor Só existe humildade, as bênção do senhor Me orgulho e seja pouco, criado no interior Minha casinha da cega, lá ninguém se fala em quega Só se dê paz e amor